Olha o lobinho aí pessoal, olha aí pessoal outra paiaria, olha fazer a soltura dele, olha o tucuna Opa, bravo hein Opa, bravo hein É ele Eu falo que é um peixe valente Olha ele aí Deixa atrás da moita Olha o bicho aí Calma bicho, vou te soltar Aí pessoal, mais um apaiari Que é o lugar do apaiari E é bonito bicho, vamos fazer a soltura dele Aí Vamos embora Olha o lobinho aí pessoal Olha Esse é o lobinho É 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 Outro peixe E o bicho é brabo rapaz O bicho é valente Olha ele aí Valente Não se entrega fácil não Vamos fazer a soltura dele Aí pessoal, fim de tarde Mais um apaiari Aí o bicho aí Valente Domingão Aí ó Fazer a soltura dele Vai Oi Ó rapaz Um tucuna Ó o tucuna aí gente Ó o tucuna Aí tucuna bonito Fazer a soltura dele Aí ó Começou? Pegou quantos? Pegou quantos? Aí ó Fazer a soltura aí ó Fim de tarde E um tamanduá bandeira aí ó Horizonte JR e suas pescarias E aí E aí Então, se inscreve aí ó E aí E aí